Vamos gravar, então vamos lá. Muito cuidado, eu vou pedir para vocês terem muito cuidado aí aonde aperta, porque uma pessoa aperta uma coisinha e sem querer é a nossa aula. Então, vamos manter as nossas mãozinhas agora. Nas nossas atividades, por favor, ok? Vamos às nossas atividades. Terceiro ano, lembra que a Prof. Berr prometeu que hoje nós íamos falar os números? Ok? Então, a Prof. Berr vai falar os números para quem está aí, tá? Então, o Arthur Rafael está aí, ele já sabe que é dois. A Beatriz Senchen sabe que o número dela é quatro. O Danilo é número cinco. A Emanuele, faz muito tempo que eu não a vejo, eu vou dar o número dela, número seis. A Gabriele também, estou morrendo de saudade, número sete. Gustavo Bajo, número oito. Gustavo Santos, número nove. Eu acho que até aqui nenhuma surpresa, certo? A Isabela Cristina é número onze. A Júlia, doze. A Lara, treze. Que é uma das que coloca o número direitinho. A Laura Lízia, catorze. A Lívia é o número quinze. De fato, Lívia, você é número quinze. A Lorena, dezoito. O Luiz Garcia é o número dezessete. A Luiz, dezenove. Dezenove. A Lorena, cada um cuidando do seu nominho. A Manuela é vinte. A Maria Clara, vinte e um. A Maria Clara Pelec, vinte e dois. A Maria Fernanda, vinte e três. O Matheus Freitas, vinte e quatro. O Guerreiro, vinte e cinco. E a Pietra, vinte e seis. Joinha? Todo mundo agora vai gravar aí o número na cabecinha? Pronto. Pode falar. Eu sempre coloco o número, né? Que bom. Muitos de vocês colocam, filha. Mas alguns não. E a professora Ber não grava tudo na cabecinha dela. Quem me dera. Vamos, então, a mais uma aulinha de matemática? Todo mundo apostos? Deixa eu perguntar. Conseguiram fazer, responder a última questão de geografia ontem? Na avaliativa, a professora repetiu várias vezes, eu ouvi muitas respostas, e alguns estavam ó, e alguns estavam meio assim. E eu deixei para vocês pensarem em finalizar, porque a prof. Ber tinha dado a resposta várias vezes, e tinha gente que ainda não tinha me vini. Certo? Posso contar com a astúcia de vocês? Tá, tá bom. Então, vamos lá, terceiro ano. Leia a promoção da loja. Então, casa, amizade. Olhem o preço do fogão, olhem o preço da geladeira. E aí, então, vamos para o que a situação, o problema está pedindo para vocês. Olhem lá. Quando o casal, quanto o casal gastará, comprando cada um desses produtos, use o quadro de valor e lugar para realizar os cálculos. Quem é que está aqui sem nome? Por favor, se identifique. Quem é que está aqui como... sem nome? Quem é que está aqui? Alana, isso Alana, isso Alana, se mostra, please. Bom, prosseguindo. Se a tia Ber não faz uma gracinha, ela não fica feliz. Ai, essa tia Ber. Vamos lá, então, terceiro ano. Olha lá. Como é... Pietra está por aí? Pietra já apareceu? Ah, ela ali. Pietra, fala aí para a prof. Ber. Como é a operação que nós vamos fazer? É de subtração ou de adição? Mais. Muito bem. E qual é o número que nós vamos colocar na primeira parcela? Revanucita. Qual? Pietra. Pietra, qual é o número que nós vamos colocar na primeira parcela? 632. Pietra, o que nós combinamos nas outras aulas? Qual seria o número que nós colocaríamos primeiro, Pietra? É o menor. Oi? É o menor. O menor? É o menor. Qual era o número? O maior ou o menor que nós havíamos combinado de estar sempre em cima? Que venha em primeiro lugar? Maior. Maior. Por quê? Porque quando chegar a hora de fazer a subtração, não vai se distrair e colocar o menor número na primeira parcela, lá no minuendo. Certo? Certo? Aí. Joinha, Pietra. Joinha, amiguinha. Então, vamos lá. Vamos armar aí esta operação. A terceira parcela. Eu quero que vocês observem aí. A própria ver colocou aí o quadro de lugar e valor. Certo? Nós colocamos a humanidade. A própria ver colocou. Colocou a dezena. A própria ver colocou a centena. E por último, a própria ver colocou. Por último, não. É a ordem. É assim. É que é o correto. Tá? E aqui, unidade de milha. Percebrando. Vocês todos estão vendo? Quer que a própria ver puxe um pouco? Está tudo joinha? Ok. Então, eu vou pedir para vocês o quê? É... Deixar em... Eu sou eu. Oi? Quem me chamou? Eu sou eu. Hã? Estou vendo um pouco na unidade de milhares, a centena e a dezena. Estou vendo a metade. Ah, metade. E agora? Meio. Está meio. Então, vocês vão deixar o primeiro quadrinho vazio. A primeira linha de quadrinhos vazia. Por que vai ficar vazia? Porque ali é que o número que fica na casa da dezena, após uma soma, vai passear. Certo? Então, na segunda linha, nós vamos colocar o maior número. Qual é o maior número? Vai, Pietra. Você está indo muito bem. 632. 632. 632. 632. Pietra, você está indo muito bem. Pietra, você está de parabéns. A prof está muito feliz com você, certo? Vamos lá. Qual o número que nós vamos colocar na segunda parcela, terceiro ano? 594. Muito bem. 594. Primeira parcela, seguida parcela. E o sinalzinho de mais. E por fim, nós vamos colocar o quê? Qual é o nome disso aqui? Alguém se lembra? Pietra, você se lembra? Manoela, você se lembra? Matheus Guerreiro, você se lembra? Quem lembra? O sinal. O sinal. O sinal. O sinal. O sinal. O sinal não pode. Vocês não podem deixar de colocar. Correto? Então, agora, todo mundo fazendo a alteração, e a própria perda vai esperar para ver quem acertou. E o sinal? O sinal. 관 Falcon. O sinal. O sinal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que menina elegante. Então, vamos aguardar os amiguinhos que ainda estão lá contando. Vocês estão lá? Nós estamos lá. Quem perguntou? Quem falou com a Prof. B? Ah, tá. Muito bem. Foi a Lorena. Tá, eu acho que eu já estou começando a gravar os nomes desses que não mostram gostinho para a Prof. B. Quem mais finalizou, faz joinha para a Prof. B. Aí, Glória. Aí, Glória. Aí, que letra gostei de ver. Terceiro ano. E a resposta? Todo mundo fez? Eu tinha ver. Eu posso ler a minha resposta? Não, porque nós não fizemos a operação. Então, a gente não pode dar a minha resposta pronta para os amiguinhos, não. Então, cada um tem que fazer o seu. E depois, sim. Depois eu quero que todos leiam para a Prof. B. Podemos, então, realizar a operação? A Prof. B pode realizar a operação aqui na lousa? Joinha? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa operação sempre pela unidade, certo? Então, 4 mais 2, quanto que é? Faz aí com as mãozinhas. Quanto que é 4 mais 2? 6. Muito bem. 6. 9 mais 3, quanto que dá? 12. 12. Então, para vocês se lembrarem, olha aqui. Casa da unidade, casa da dezena. A unidade vem aqui para baixo e a dezena é que vai subir. A dezena toda bonitinha, que é aquele livro que gosta de passear. Combinado? Então, olha lá. 5 mais 6, quanto que dá terceiro ano? 11. Mais 1? 12. Muito bem, ó. O número 2 vem para a casa da dezena e o número 1 vai para a casa de humanidade, do elenial. Correto? Quem acertou, faz o joinha. Quem acertou, faz o joinha. E quem não corriga. Quem errou a operação ergue o dedinho Quem errou sabe me dizer Se foi por causa do número Que foi mandado para a casa da centena Quem que errou? Fala para mim aonde errou Para eu saber aonde está a dificuldade Que vida boa, hein, Matheus? Que vida boa do Matheus Guerreiro Terceiro ano, fala para a Prof. Ber Quem errou e aonde errou para eu poder saber aonde está a dificuldade Ninguém? Todo mundo acertou? Ótimo! Agora sim, Maria Clara, pode ler a sua resposta para a Prof. Ber Leia! Eles vão gastar R$ 1.226,00 na geladeira e no fogão Muito bem! Mais alguém quer ler para a Prof. Ber? Vai, Manuela, pode ler O casal que estará comprando cada um destes produtos R$ 1.226,00 Reais! Escreve os reais, tá? Pode falar, Matheus Guerreiro O casal que estará R$ 1.226,00 Muito bem! Mais alguém quer ler? Pode ler, Pietra O casal gastará R$ 1.226,00 no total Se eles comprem, porque eu não vou comprar não, é muito caro Ai, desculpa! Ok! Ai, desculpa! Terceiro ano Ai, Pietra! Próxima atividade, vou passar, ok? Escreva o valor total R$ 1.226,00 Descenso! Oi, Alana! Peraí, calma, que eu tô escrevendo ainda Tá bom! E quem já terminou Pode escrever este número Com palavrinhas aí Na segunda atividade, tá? Obrigada, Maricinha! Obrigado. 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 Veja aí, escrevião da rosa, que é para vocês aí já em seguida fazendo a correção, certo? Observem, ó, 1.226. Aqui não tem nenhuma vogal, observem aí, façam correção. Todo mundo já fez? Quem terminou, faz varinha para a profe ver. Só que ele, a Manucita, que terminara, é Lorena, pode falar. Aqui está saindo o que a Lorena quer falar, pode falar, Lorena. Ah, eu já terminei. Oi? Eu já terminei. Muito bem, e fez a correção, acertou tudo? Sim. Muito bem. Podemos, então, ir para a próxima atividade, número 2? Então, vamos lá. O profe ver vai apagar aqui, quem ainda não terminou, vai fazendo a mágica aí, então, tá bom? Então, quem quer fazer a leitura da situação, o problema, aí, a própria... Eu, profe, ver. Então, pode ver, amiga. Mariana gastou 358 reais numa compra no supermercado, e seu vizinho gastou o dobro dessa quantidade. Quantos reais o vizinho de Mariana gastou? Registre, registre seu raciocínio. Muito bem. Qual é a operação que nós temos que fazer aí? Demais. Muito bem, nós vamos fazer uma adição, certo? Porque a pergunta foi, quantos reais o vizinho de Mariana gastou, né? E não está perguntando quanto faltou, quanto tirou. Está falando quanto gastou, fechou o total aí. Então, é adição. Quais os números, ou qual o número que nós vamos usar aí no terceiro ano? Quem sabe me dizer qual era o número que a própria Inter vai colocar na primeira parcela? Ninguém? Pode passar. Se errar, não tem problema, gente. A gente está aqui para errar, para acertar. E qual é o número que nós vamos colocar na segunda parcela, terceiro ano? Trezentos e quinhentos e oitão. Trezentos e? Quinhentos e cinquenta e oito. Muito bem. Por que o terceiro ano? Porque o dobro tem que somar a mesma quantidade, para formar o número. Muito bem. E se fosse uma multiplicação no terceiro ano, vamos criar uma hipótese. Nós teríamos que ser, é, multiplicar pelo número dois. Dois vezes trezentos e cinquenta e oito. Muito bem. O resultado desta operação é exatamente igual a essa. Eu posso apagar aqui embaixo? Alana, posso? Então, vamos lá. Então, agora sim. Agora é resolver a operação. Quem já fez a operação de adição? A prof. B está aguardando, ok? Podem fazer com calma. Então, vamos lá. Posso fazer a operação na loja? Ok. E vocês, por favor, vão corrigindo aí. Quanto dá? 8 mais 8, terceiro ano. Muito bem. Muito bem. Vejam lá, 16. A unidade nós vamos colocar aqui embaixo. A dezena é a que sobe. Sobe. Então, olhem onde eu coloquei aqui o número que está na ordem da dezena. Quanto que dá 5 mais 5? 10. Mais 1? 11. 11. Vejam lá, a mesma coisa. Um número 1 vem pra cá e o outro número 1 sobe. Quanto que é 3 mais 3? 6. 6. Mais 1? 7. 7. Muito bem. Todo mundo acertou? Joinha? Pietra acertou? Muito bem. E a resposta? Quem quer ler a resposta pra Prof. B? Eu, Prof. B? Não leia, meu amor. O vizinho, o vizinho de Mariana gastou 716 reais. Parabéns, terceiro ano. Na resposta, eu não quero saber de muita gente que faz assim, ó. E eu vou colocar aqui a nota de quem faz isso, beleza? Eu não quero, eu quero respostas completas, porque eu tenho certeza que vocês sabem. Parabéns pela resposta. Mais alguém quer ler? Fechamos? Ok. Então, quem quer ler pra Prof. B? O problema, o próximo problema. Vai, Pietra, leia. Calma, tia. Maria, com oito cédulas de cem reais, quanto Maria recebeu de troco? O registro é esse raciocínio? Não. Tem muito tempo. Eu, agora, olha lá, a gente está mostrando quanto foi gasto, certo? E agora, estamos perguntando qual é o troco. Bom, terceiro ano, nós, aqui não, foi do vizinho, certo? Nós sabemos que a Mariana gastou 358 reais, não é verdade? Então, agora, está dizendo que ela pagou, deu oito notas de cem reais. Nossa, deve estar sobrando, não é verdade? Pra ir ao mercado e... Aí, o que que acontece? Quanto dá, veja bem, são oito notas, ó, oito notas de cem reais. Se nós multiplicarmos por oito, olha como é fácil. Oito vezes zero, zero. Oito vezes zero, zero. Quanto que é oito vezes um? Quem sabe quanto é oito vezes um? Pode falar, a Mariana, o microfone. Oito, oito, o microfone. Não é mais fácil, assim, do que ficar somando oito vezes o número cem? Cem mais cem, mais cem, mais cem. Então, nós já sabemos quanto que ela deu de dinheiro. Agora, eu vou perguntar, novamente, meus amigos. Quem sabe me dizer, qual é a operação que nós vamos fazer aqui agora? Menos. 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 Subtração. Está aqui, ó. Subtração. Muito bem. Eu vou perguntar, fazer mais uma pergunta. Qual é o número que nós vamos colocar no minuendo? Abra o microfone e fala. Quanto? Centos. O maior. Qual é o maior número? Cem. Oito centos. Quanto? Oitocentos. Oitocentos. Então, nós vamos colocar aqui no minuendo o número oitocentos. E quem sabe me dizer o número que nós vamos colocar no subtraendo? Cem. Setecentos e dezesseis. E o subtraendo? Que número nós vamos colocar embaixo do número oitocentos? Setecentos e dezesseis. Setecentos. Setecentos. Não é? Não é o número cem. Qual é o número? Quanto que a Mariana gastou no mercado terceiro ano? Quanto que a Mariana gastou? Trezentos e cinquenta e oito. Então, é este o número que nós temos que colocar aqui. Terceiro ano. Não é este que está perguntando, ó. Marina gastou. É, pagou com oito cédulas de cem reais, que é igual a oitocentos. Certo? A pergunta. Quanto ela recebeu de troco? Então, nós temos que subtrair trezentos e cinquenta e oito de oitocentos para saber com quanto de dinheiro ela ficou. Quanto que restou para ela. Certo? Entenderam? Faz joinha quem entendeu. Todo mundo está para a operação. É o seu. Oi? Acredito, eu não estou na aula faz uma hora. Não. Não sei. Você está falando comigo? Vocês estão falando comigo? Por favor, se não for sobre a aula, fechem o microfone, por favor, ok? Obrigada. Continuando, terceiro ano. Nós podemos emprestar, tirar oito de zero? Nós podemos? Não. Então, o que é que vocês me aconselham a fazer neste caso? Quem sabe abra o microfone e responda. Pode falar, Alana. O que que nós vamos fazer aqui? Eu sei o meu Fiber. Pode falar, Alana. A Alana ergueu o dedinho primeiro. Pode falar, Alana. A gente vai pegar do outro zero. Mas aqui, nós temos como tirar alguma coisa deste zero? Não. Então, quem que você me aconselha a fazer? Pegar do oito. Muito bem. Então, num caso como este, nós temos que ir lá para a centena para fazer a troca. Muito bem, Alana. Então, nós vamos tirar uma dezena do número oito. Que número vai ficar no lugar do outro, se eu tirar uma centena? Seque. Sete. Eu tirei uma centena e na casa da centena ficou o número sete. Então, eu passei uma centena para a dezena, que ficou sendo um número, uma dezena é dez. Então, aqui, ó, número dez. Agora, a casa da dezena vai poder fazer a troca com a casa da unidade. Então, nós vamos tirar uma dezena daqui. E aí, nós vamos tirar uma dezena daqui. Opa! Nós vamos tirar uma daqui. Dez menos um vai ficar nove. Então, aí passou a ser a unidade, certo? E aí, um mais. Uma unidade mais essa, certo? Então, agora é só subtrair. Pode começar. Uma unidade mais essa, certo? 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 Obrigado. 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 Pronto? Todo ok? Quem já terminou a alteração e a subtração? Quem não terminou, o meu primeiro está aguardando, ok? Ok? Ok. 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 Pronto? Posso fazer a correção? Então, vamos lá, terceiro ano. Eu tenho oito para tirar os de dez. Agora eu vou conseguir. Quanto vai dar? Qual é o resultado? Eu tenho dez. E tiro oito. Com quanto que a próxima B vai ficar? Dois. Muito bem. Olha aí. Agora eu tenho nove. Eu tiro cinco de nove. Com quanto eu vou ficar? Muito bem. Quatro. Agora eu tenho sete. Tiro três de sete. Com quanto eu vou ficar? Muito bem. Quem já escreveu a resposta, pode abrir o microfone e falar. Fala, Manoela. Ela recebeu quatrocentos e quarenta e dois reais. Muito bem, Alana. Manoela, leia a sua. Marina recebeu de troco quatrocentos e quarenta e dois reais. Muito bem. Mais alguém quer ler? Eu, profeber. Pode ler, querida. Marina recebeu de troco quatrocentos e quarenta e dois reais. Muito bem, Alana, pode ler. Marina recebeu de troco quatrocentos e quarenta e dois reais. Muito bem, terceiro ano. Podemos ir, então, para a próxima atividade? Pode, por favor. Pronto. Posso ler? Pronto, querida. Pode ler. Marina recebeu de troco quatrocentos e quarenta e dois reais no total. Muito bem. Então, agora, a profeber. A profeber pode apagar? Joinha? Posso apagar? Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Terceiro ano, olhem aqui agora. Número três. Muita atenção na leiturinha agora, certo? Um feirante organizou as laranjas da seguinte maneira. Observem aí a imagem. Primeira pergunta que a Prato Heber vai fazer para vocês. Quantos montinhos de laranja tem aí? Terceiro ano? Quem vai responder? Pode abrir o microfone e falar, amiga. Sete. Olha, muito bem. Então, vejam lá. Temos sete montinhos à rupa de laranjas, certo? Olha aí. É mais ou menos assim que a Prato Heber colocou aí para vocês, né? Certo? E quantos estão em cada... Quantas laranjas estão em cada grupo, terceiro ano? Três. Quando for assim, pode abrir o microfone. Três laranjas. Três laranjas. Então, eu tenho três laranjas. Três laranjas em cada montinho. Eu tenho isso. Três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui e três aqui. Certo? Podemos representar os montes de laranja pela adição. Olha aqui, ó. Se nós somarmos, ó. Certo? Vou fazer aqui direitinho, ó. Um monte, vou colocar aqui, ó. Um, este. A Prófio Beja colocou. Mais três. A Prófio Beja colocou. Mais três. A Prófio Beja colocou. Mais três. A Prófio Beja colocou. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada número três aqui, isso está representando um dos grupinhos dos montes de laranja. Certo? Quem sabe o total? Pode falar. Abre o microfone e fala. Vinte e ouro. Vinte e ouro. Nós podemos representar de outra forma, sem ser pela adição. Nós podemos representar pela multiplicação. Então, quantos montinhos eu tinha de laranja mesmo? Quem sabe? Vinte e ouro. 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 Então, ó. Eu vou colocar sete vezes o número três. Que é a mesma coisa que três vezes o sete. Alguém sabe me dizer qual é o resultado? Pode ouvir o resultado. Vinte e ouro. Muito bem. Então, aqui nós temos o resultado. Vinte e ouro. Parabéns, terceiro ano. Vocês perceberam? Vocês já tomaram consciência que vocês estão fazendo com operações de multiplicação já? Alguém bem? Olha aqui. Hoje, qual tabuada que a professora trouxe para vocês hoje? Quem sabe me dizer? Nós já sabemos a tabuada do um e a tabuada do dois. Agora, qual a tabuada que nós estamos iniciando? Três. Muito bem. Hoje, nós iniciamos a tabuada do três. Isso. Com a tabuada do três. Só que agora nós vamos fazer uma atividade e eu quero que vocês vão fazendo sozinhos. Olha aí. Represente cada adição por meio de uma multiplicação. Então, vocês aí no quadrinho vai estar. Vocês vão representar com adição e... A própria Bê esqueceu de colocar ali a adição. Vocês vão representar pela adição e pela multiplicação. Certo? Então, olha lá. No primeiro grupo... Agora eu vou agora aqui. No primeiro grupo... Quanto dos grupos nós temos no primeiro grupo? Dois. Certo? Dois. Está lá representado. Seis mais seis. Igual. Vocês vão ter que colocar o total aqui na frente. E depois representar com a multiplicação. Se são dois grupos, nós vamos colocar duas. E quantos tem em cada grupo? Seis. E depois colocar o resultado na frente. Ok, terceiro lado? Quem sabe quantos que tem aqui na primeira? Dois. Muito bem. Dois. Olha lá. Agora eu quero ver vocês fazerem as outras. Com muita atenção. Certo? Está difícil o terceiro ano? Não? Posso confiar nessa responsabilidade para vocês? Vocês vão somar tudo direitinho? Muito bem. Muito bem. Terceiro ano. A Prof. Iberia se despede por aqui hoje. Está bem? Não se esqueça, Pietra, de colocar o nome, hein? Coloca o nome e a data. Hoje é dia 29 do mês de junho ou julho? Que a Prof. Ribeiro esqueceu? Júlio. 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 Muito bem. Terceiro ano. Um beijinho e tchau, tchau para todos vocês. Ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tia Bé. Tchau, minha querida. Tchau, Tia Bé. Tchau, meu querido. Bom almoço, terceiro ano. Pronto. O final da história que eu te contei ontem é bem... Amor, agora a Prof. Bé tem que gravar a aula para você. Vamos ver se a próxima aula? Bem pequenininha. Olha, no comecinho da aula você conta, antes da Prof. Bé gravar a aula. Combinado? Bem pouquinho. É no caso que é só a tia do Tom que é...